Fala galera que assiste o meu canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E aí galera, tudo bem com vocês? Sentiram a minha falta? Bom, já faz uma semana que eu não postei mais vídeo Então hoje eu tô trazendo mais um ilustre vídeo aqui pro canal Uma super receita que eu inventei, não, que eu inventei, que eu peguei na net, não Uma super receita que eu aprendi com a Daniele Pô, esse canal tá ficando muito foda, um canal de super receitas, de ilustre receita Pra você fazer em casa, pra sua família, pra sua namorada, pra sua noiva, pra você mesmo Então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Então hoje eu vou ensinar você aqui no canal, você vai aprender a fazer uma ilustre Bom, pera aí, antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo que tá tendo vídeo toda semana E compartilha muito esse vídeo pra gente crescer cada vez mais O canal é inscrito, de like, de inscrito e assim por diante Então beleza gente, compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E a gente vai fazer o que? Uma, uma, uma Hoje nós iremos preparar um macarrão super gostoso O macarrão já tá cozido Creme de leite Tomate Salsicha Onde você vai aprender a fazer uma milonga Uma milonga, uma super cerveja com alguns ingredientes que fica muito gostoso Uma cerveja que vai ser misturada e vai ficar com um super sabor irresistível Então vamos pro vídeo, bora pro vídeo, vamos comigo, vamos aprender a fazer Então, bora Bom, parte 1, vamos para os ingredientes Bom, pra você fazer essa cerveja, essa mistureba aí Você vai precisar do que? É de um prato Temos um prato aqui Uma marmita pequena que é pra você colocar o limão E, como eu já disse, metade de um limão Tá? Metade de um limão E um sal Você vai precisar de um sal, não tem a quantidade certa Já vou mostrar pra você E o ingrediente principal Vou fazer uma propagandinha aqui, leve, pera aí A nossa cerveja A nossa cerveja Gente, eu tô com aqui com essa cerveja Império, tá? E também com essa Azibam 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 Com essa cerveja Azibam aqui Azibam, sei lá como se lê Mas enfim, só com essas duas cervejas aqui Bom, a minha receita eu vou fazer com essa cerveja Que acho que vai ficar mais fácil, mais gostoso e tal Vou deixar essa aqui pra outra ocasião, beleza? Aí, o mais importante Você vai precisar de um copo gelado Vai pegar um copo bem bonito Um copo que você toma cerveja como esse Que eu preferi, é de sobremesa Mas pra mim é o principal E vamos ao preparo Bom, gente Vocês vão espremer essa metade do limão aqui, tá? Pode espremer toda ela Vai dar um pouquinho de caldo Acho que vai ser o suficiente pra gente não desperdiçar Tá bom? Pode espremer tudo e lavar bem a mão, lavadinho E você vai espremer ela Se você tiver um espremedor Será muito mais fácil Mas como eu não tenho o sal Vocês vão pegar Uma quantia na colher também Tá? Pode colocar no prato aí É só pra molhar um tanto assim Pode colocar assim, tá? Bom, agora que eu quero ver Vocês vão pegar A sua taça Vocês vão pegar a sua taça Tá? Vou fazer isso aqui, ó Tá um pouquinho embaçado a minha câmera aqui Mas enfim Vocês vão fazer Dar essa giradinha aqui no copo Tá? Pra ele pegar bem a parte de cima do Do limão E ficar com as bordas azedas Em seguida As bordas já estão molhadinhas Não dá pra ver Mas elas estão molhadinhas Vocês vão levar No sal E dar essa giradinha aqui Tá? Ela vai ficar com um pouco de sal na borda É isso que a gente precisa Sal nas bordas do copo Dá pra ver aqui, gente? Olha Tá bem com sal aqui Tá bem bonita Tá? Tá super Dá pra ver? Então é esse o resultado que a gente precisa Em seguida O que a gente vai fazer? Gente, sabe aquele limão que você usou Há poucos instantes Dentro da marmentinha? Que a minha é esse aqui Tá? Tem um pouquinho no fundo Bom, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar ele E vai fazer isso aqui, ó Colocar dentro da taça Tá vendo? Tudo dentro da taça Olha só Tudo dentro da taça Ele vai ficar exatamente com esse aspecto aqui, tá? Esse aspecto E vamos agora ver a parte da cerveja A parte que eu mais gosto Vocês vão fazer ela Vou pegar isso aqui, ó Abriu Vocês vão abri-la E... Gente, eu até mudei aqui pra mim Vou mostrar pra vocês Mas olha só Deixa eu sentar aqui Vocês vão fazer Vocês vão fazer extremamente isso aqui Com a cerveja que vocês acabaram de abrir E menos o vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha E bom, pessoal Essa é a minha milonga Está pronta aqui Mano, é muito bom, gente Mano, é muito bom Vocês tem que fazer em casa Eu recomendo Uma bebida excelente A gente sempre faz aqui A gente sempre toma A gente sempre toma essa bebida E bom, gente Essa é a minha milonga caseira Bom, é uma super cerveja Muito boa Muito gostosa Quando você mistura o sal e o limão Você vai sentir um sabor Irresistível Um sabor que você Talvez não tenha provado antes Então, experimenta Você gira o copo com o lado do sal Na sua boca E... Degusta Sensacional, gente Faz em casa que você vai gostar Então, gente Eu estou ficando por aqui Com mais um vídeo Espero que você também tenha gostado Se inscreve no canal Deixe o like E compartilhe esse vídeo aí Se você também já sabia E sabe uma outra forma De fazer a milonga Coloca aí nos comentários Que eu vou responder você lá Tá bom? Se tiver também Alguma outra sugestão Para a milonga Ou para outro tipo De mistura com a cerveja E chama também Que eu vou trazer aqui Para o canal, tá bom? É isso aí Então, vou ficando aqui Com a minha milonga E faça o caso Para você experimentar também Tá bom? Tchau Até o próximo vídeo Tchau